Nosso passeio de hoje é a Cachoeira do Nato, antiga Fazenda Moraes. Estamos indo sentido a Pontão, que pertence a Santa Rita do Intuito. Quarenta minutos de estrada de chão. E aqui está a fazenda do Nato, antiga Fazenda Moraes. O carro chega bem próximo da Cachoeira. Quarenta minutos depois, e aqui estamos nós, chegando a alguns passos já da queda d'água. Há mais de dez anos eu não voltava aqui. Pouca água descendo na pedra, porque tem uma represa lá em cima. E claro que eu ia dividir essa água com os peixinhos que tem por aqui. Cachoeira do Intuito Cachoeira do Intuito